Mas aí tem que ficar atentos aos caras que estão na esquerda aí, antes de abrir. Então o cartão dele chama em cima. Estão lá no corpo, lá no camarada de um pão, tá vendo? Ah, entendi, entendi. Os caras estão campeirando o balão. E o que os cartões estão lá em cima? Olha, já reviveu um lado em bobina já. Olha a 3D, 3D, do lado aí. Olha aqui. Do outro lado. Estão atrás? Ué? 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 Ah! Essa foi a cena mais prof. Esse cara entrolou, não foi o bacana, viu? Ah, eu não vi essa, cara. Se eu fosse, eu pegava o brantinho e metia o pé. Meu Deus! O cara em cima revivendo... Não, gostei dessa, mano. Daquela ali, revivendo os parça com a gosma ali. Mano, eu não vi o cara, velho. Ele tava em cima. Olha, cara, que malandro assim mesmo. Ele tava em cima? Tava. Tava em cima da van. Em cima da van. Isso. Ele parou de bolha. Isso. Que na hora que ele terminou de reviver, ele pegou e pulou de cima lá e... Tava em cima da van. Obrigado.